A história é a seguinte, a ONU já sabe há muito tempo que a população norte-coreana passa por necessidades. Agora, com a autorização de que uma missão humanitária possa medir o tamanho desse desastre humanitário, fica mais fácil nós sabermos o tamanho aí da desgraça. Mas antes de eu chegar nesse ponto, olha que curioso, nessa quinta-feira, a gente vai falar de eixos, de polos opostos de um mesmo eixo. O que eu quero dizer com isso? A primeira notícia do dia envolvendo a Coreia do Norte foi a seguinte, uma carta que Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, mandou para Donald Trump. Em seguida, como sempre faz Donald Trump, que está na Inglaterra, aliás, respondeu via Twitter, agradecendo a cordialidade de Kim Jong-un de ter escrito para ele. É uma carta como se os dois fossem velhos amigos, como se nada tivesse acontecido nos últimos dois anos, troca de ameaças e tudo mais. A carta, que está em coreano, obviamente, em uma tradução rápida, diz que é um enorme prazer ter tratado com Donald Trump e acha, Kim Jong-un, então, acha que esse é o primeiro passo de uma nova relação entre os dois países, que parece ser muito promissora. Foi, na verdade, um ato diplomático, porque neste dia 12, marca exatamente o mês da reunião em 12 de junho, que aconteceu em Singapura. Só que agora a gente passa para a segunda mais, a segunda informação sobre a Coreia do Norte, que é muito mais importante. E ela tem relação ao tamanho da fome. Então, como você falou agora há pouco, a ONU constatou que 10 milhões de norte-coreanos estão numa situação de necessidade. É quase um eufemismo para dizer que a miséria chega a 10 milhões de norte-coreanos. Aí você pensa, 10 milhões é muito ou é pouco? Se a gente pensar em números absolutos, pô, 10 milhões é muito. Só que agora o dado, em comparação, é surpreendente. Você sabe qual que é a população da Coreia do Norte? 25 milhões de pessoas. Se 10 milhões estão numa situação de fome, é praticamente metade da população que está sofrendo cenas como essa aí. Essa régua que se coloca num braço, uma medida internacional, que quando chega no vermelho, a criança está sob situação de desnutrição severa. Não, e aí, imagina, quase metade da população numa situação dessa e agora com essa abertura, teoricamente, da Coreia do Norte para o mundo, fica muito claro, né? Talvez o descuidado do ditador ou dos ditadores em relação à população. Fabiana, não é de hoje que o resto do mundo, observadores internacionais e grupos de ajuda humanitária sabem da situação crítica da Coreia do Norte. A prova são essas imagens que a gente tem de arquivo aí, que estão sendo exigidas na parte da esquerda da nossa tela, que foram imagens captadas ao longo de anos, inclusive por organizações humanitárias. Essa daí foi gravada pela WFP. E diz o seguinte, que o reflexo da situação hoje é basicamente por dois fatores. Primeiro, pela desassistência do governo federal à sua população. Por que a desassistência? Porque o regime ditatorial do filho, que foi do pai e que foi do avô, preferiu muito mais investir no sistema bélico do país do que no bem-estar social. Se a gente pensar em números que foram divulgados no ano passado pela Coreia do Sul, que observa muito de perto a evolução da capacidade bélica da Coreia do Norte, os sul-coreanos chegaram à conclusão de que o sistema de mísseis e bombas de destruição em massa da Coreia do Norte custaram 10 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares é o PIB da Coreia do Norte. Ou seja, se essa conta dos sul-coreanos estiver certa, o Kim Jong-un gastou 10% do seu PIB para construir mísseis e bombas nucleares e deixou a sua população desassistida. E a ONU chega nessa quinta-feira com esse dado. São 10 milhões de famintos, praticamente 50% da população. Mas a gente tem que voltar um pouco mais na história para entender a situação de hoje. A década de 90 foi muito, muito difícil para a Coreia do Norte. Por quê? Porque os norte-coreanos, desde que eles surgiram, desde que surgiu a Coreia do Norte, ela era abastecida, ajudada, pelo enorme regime da União Soviética. Porque havia um alinhamento ideológico entre os dois países. A União Soviética e a Coreia do Norte. Quando rui a Coreia do Norte, depois de 1989, com a queda do mundo de Berlim, 90, 91, 92, em 1994, a fatura chegou na Coreia do Norte. Quando a União Soviética já não existia mais, eles receberam uma ligação da Rússia dizendo, a gente não tem mais condições de ajudar vocês. E aí começa o que os norte-coreanos deram até um nome poético, chamado a Marcha Árdua. Foram quatro anos de muita miséria, de 1994 a 1998, com picos entre a virada de 96 e 97. Aí também os números são muito dúbios. O governo norte-coreano diz que 240 mil pessoas morreram diforme nesse período. Observadores internacionais dizem que esse número foi de 3 milhões e meio de pessoas. Levando em conta que naquela época a população da Coreia do Norte era de 22 milhões de pessoas, o que aconteceu? 15% da população morreu de fome no intervalo de quatro anos. A produção agrícola, que já é pequena na Coreia do Norte, despencou. Eu consegui recuperar dados aqui que são da CIA, que estavam também observando esse momento econômico da Coreia do Norte. Diz a CIA que em 1990, antes de começar a crise, a Coreia do Norte era capaz de produzir 3 milhões e 200 mil toneladas de arroz. Eu peguei só um dado aqui para a gente conseguir comparar. 3 milhões e 200 mil toneladas de arroz para vender para a União Soviética, para a China e o excedente para abastecer a sua população. Em 1998, quando a crise começa a terminar, 980 mil toneladas. Eles passam a produzir um terço da capacidade de produção alimentícia que eles tinham oito anos antes. Então nós estamos aí, 1998, 2008, são 20 anos de diferença. Mas nesse intervalo, isso ajuda a nós entendermos o porquê que metade da população da Coreia do Norte é completamente desassistida. E agora, quando a gente pensa nessa abertura, nessas mudanças todas que a gente está vendo, o que a gente pode esperar daqui para frente? A ONU já está entrando com relatório, com pesquisa, a Coreia do Sul tem algumas ideias, tem alguns números, né? O que vem daqui para frente? Bom, aí a gente volta no começo do nosso papo com a carta do norte-coreano para a Casa Branca. Se essa relação entre Coreia do Norte, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul começar a melhorar, se começar a criar-se um clima de cordialidade e abertura e o Kim Jong, o ditador da Coreia do Norte, começar a cumprir as suas promessas de reduzir o seu armamento nuclear, de ser menos hostil com seus vizinhos e ameaçá-los de ataques com mísseis de média, curta e longa distância, bem provavelmente as sanções contra o país internacionais aplicadas pela ONU, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão comecem a melhorar a situação da Coreia do Norte. Porque a gente tem que lembrar que hoje o único amigo internacional que o Kim Jong tem, o único amigo de peso, é a China, que passa a fornecer algum tipo de ajuda para que não seja 100% da população desassistida. Eles também têm aí um apoio da Rússia, mas que também não está na sua melhor fase, né? Desde que deixou de ser a União Soviética, a Rússia é apenas um gigante territorial, mas não é nenhum gigante econômico. Pode ser que a situação do país ajude diante de ajudas internacionais. Em comparação com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte é muito subdesenvolvida. Os analistas mais críticos dizem que, em comparação tecnológica, a Coreia do Norte está há 100 anos de diferença da Coreia do Sul. Os dois países têm uma fronteira seca, eles pertencem à mesma península, fazem uma divisa seca, né? Você sai andando da Coreia do Sul, chega na Coreia do Norte e tem o mesmo tamanho territorial. Só que o desenvolvimento populacional, social, alimentício, tecnológico da Coreia do Sul é praticamente um século na frente da Coreia do Norte. Isso pode vir a mudar diante da ajuda desses seus grandes antes inimigos e agora, talvez, quem sabe, futuros aliados. A gente também tem que lembrar o seguinte, eu falei aqui da diferença de Coreia do Sul e Coreia do Norte. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ajuda a gente a entender essas diferenças. Hoje, em 2018, o IDH da Coreia do Sul, ele está em 12º lugar de uma lista que vai de 1 a 196. Coreia do Sul, 12º lugar. Coreia do Norte, 177. Está no último trecho dessa lista. Tem poucos países, tirando ali os bolsões de misérias tradicionais, né? No chifre da África, no sudeste asiático, a Coreia do Norte está nessa lista dos países menos desenvolvidos do mundo.